É da Pau, é da Pedra! Alô, meus amigos! Vai começando mais um Talcinejo aqui com a Dove Baresma. Moçada, a partir de agora, você vai embarcar com a gente nessa viagem que o Talcinejo, com exclusividade, fez a cobertura de uma das maiores lives sertanejas do Brasil. Realizado pela Clube FM de Rio Preto. E você é o nosso convidado especial a partir de agora. Diretamente da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Venha com a gente! Olá, meus melhores presentes! A partir de agora, você vai conferir uma das maiores lives sertanejas dos últimos tempos. É a Clube FM de Rio Preto, em parceria com o Talcinejo. Ô, meu povo apaixonado! Olha quem acabou de chegar aqui, o furacão da música sertaneja, Léo Chaves. Boa noite, Léo! Tudo bem? Gostei desse título, hein, rapaz? Furacão da música. Gostei desse título, gostei, hein? Presidente aqui tá demais. Boa noite, é um prazer falar com você de novo, hein? Igualmente, meu amigo. A gente sabe a trajetória, o peso que você tem na música sertaneja, a carreira que você fez. É, e pra nós aqui do Talcinejo, pra nós aqui, tá recebendo você, é um motivo de muito orgulho, viu? Muito amor. É, eu tô tentando ficar mais leve agora. Tá. Tô. Mas não tá tão fácil, não. A pandemia não tá deixando. Não vai de treinar nada, hein? É muita cerveja, é muita comida. Você fica à toa, vai comendo, entendeu? Eu tô com o peso pra música. Ô, Léo, e nessa pandemia, a gente sabe que a gente tem que se inventar, né? Que eu também vivo dos eventos e tal. E você é fazendeiro, você mexe com o Senepol, eu sei, eu sei. Eu gosto de campo, gosto de roça, gosto de bosta de boi. É, gosto de... Isso tudo aí, pra mim, é vida. É vida. Pra mim, é oxigênio. Sou criado no campo com muito orgulho, entendo o agronegócio como um pilar no país, como o grande esteio, né? O grande alicerce do país. E espero que as pessoas entendam isso cada vez mais e que respeitem isso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte. Não, e hoje quem tá segurando mesmo a onda, a peteca, é o agronegócio. É, o agronegócio e a música. E a música. É, então, ninguém vive sem música, pô. Eu não vivo, não. Eu não vivo. É, ninguém vive. Léo, e como é que tá os projetos no... Rapaz, mas você gravou um DVD bonito demais lá em Belo Horizonte, ué? Aquilo que você... de regravações? Sim, ali foi um show, na verdade. Não foi... não chegou a ser um DVD. Foi um show que nós fizemos e captamos algumas imagens. Um dos primeiros shows que eu fiz abertos, né? Foi aquele show em Belo Horizonte. Aí depois fiz o São Paulo e depois veio a pandemia. Eu só fiz dois shows abertos. A pandemia paralisou o meu projeto, mas tô de volta logo, logo. Firme e forte, né? Léo, o primeiro show que você fez, eu acho que foi em Goiás. Assim, quando formalizou a dupla. E eu tava lá, lá em Umas, Goiás, sabia? Foi numa semana que nós fizemos uns quatro shows no Estádio Goiás. Eu não lembro todas as cidades, mas uma delas foi em Umas. Eu não esqueço desses shows, cara. Em 2006, cara. Se achou bom? Até hoje eu não lembro deles. O que nós aprontamos lá? Nossa senhora, tudo que vocês podiam imaginar, vocês fizeram. E o povo ficou louco, e o trem bombou, e o trem pipocou. E foi lindo e maravilhoso. Foi bom. Ali foi o start da carreira do Vitor Leão, em 2006. Tem muita história bacana ali. Fada, amigo, apaixonado, vida boa. E o povo todo cantando e recebendo a gente muito bem. Ali a gente começou a construir, né? Construir o caminho, a jornada. Léo, eu quero desejar a você, meu amigo, muito mais sucesso. Você continua sendo essa pessoa maravilhosa, atenciosa, carismática, um mega artista. Você não é um mega, você é um big artista. E Deus continua te iluminando mais e mais a você e toda a sua família, viu, meu irmão? Cara, sabedoria e saúde pra você, pra todos que estão ouvindo. Se cuidem, que logo, logo vai estar tudo normal. Um beijo e fiquem com Deus. Falou, galera! Olha quem a gente tá recebendo aqui nos bastidores aqui dessa live, que é uma das maiores lives dos últimos tempos da música sertaneja. A Clube FM botou pra derreter, pra tremer o chão mesmo, viu? Olha aqui, Rayane e Rafaela. Isso aí, tudo bom? Feliz demais de estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos falar de tudo aí, se você quiser saber. Vamos, vamos, vamos. Eu quero saber, primeiramente, como estão os projetos novos aí da Rayane e Rafaela. Tá mil, né? Tá vapor, assim. Acelerar. Tá mil esse momento meio parado aí, mas o nosso sonho, a nossa persistência, a fé, as composições não param. Então, em breve, aí, a gente vai lançar a segunda parte do nosso disco que a gente gravou. É, onde a gente, infelizmente, a gente teve que, a gente gravou, tava saindo já com o DVD, aí veio a pandemia e falou, peraí, na hora de ser atrapalhou, meio mundo. Então, a gente foi em 2020, né? 2020. A gente gravou, então a gente já vai soltar a segunda parte aí logo, logo. É isso aí. E já estamos pensando no próximo DVD também, né? Não tem que pensar, gente. Tem, 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 composição e trem. Trenheira. Trenheira. Trapa de pau. Trenheira e tal. Cantando pneu. Cantando pneu. Trenheira. Trenheira. Composição é sempre, né? De dia, de noite, de madrugada. A gente não para, graças a... A gente compõe muito? Muito, bastante. E a gente consegue, é, é, a gente esconde as melhores músicas pra gente. Não brincou. Mas, mas isso ajuda muito quando a gente vai compor pro nosso projeto. A gente deixa mais essência, mais verdade, mais característica ainda de Raya na Praia. Exatamente. Vindo através de nós mesmos, né? Que vamos cantar, vamos interpretar. Então, se vem de dentro, já é uma coisa assim que é muito a nossa cara. Então, não tem nem o que falar. A gente tá muito feliz. O que eu gosto de vocês é porque vocês têm identidade. E isso é assim. CPF também. E CPF, identidade, endereço, sobrenome, né? É, e a mesma saudade. E eu acho bom demais de vocês, porque vocês é firme. Vocês não pipoca. Não. Vocês, quando vocês botam o trem pra andar, vocês põem mesmo. Não, tem que ser, mas senão não... Como diz a parceira aqui, abriu a porteira, não para mais nunca. Não, não, não. Não importa não. É só ser a ladeira pra cima, ser a ladeira pra baixo, nós só tá indo e seguindo. Segura o foguete. Segura o foguete. Tem rena. É, é isso aí. Meninas, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente sabe que, infelizmente, a pandemia travou geral o mundo artístico, principalmente os shows. O que é que a Rayane Rafaela tem a dizer, o aprendizado dela sobre a pandemia? Ah, é muito profundo, né? Assim, eu acho que pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de ser quente, né? De querer as pessoas perto, querer o público, a gente ficou um pouquinho confusa com tudo isso, né? A gente sabia que não tinha uma luz, agora que a fascinação tá vindo. Mas o aprendizado é que, realmente, assim, quando Deus para, não adianta. Então, assim, somos todos iguais. Então, todo mundo tá, realmente, no mesmo barco, porque eu tenho certeza que Deus... Eu acredito muito em Deus. Eu sempre vou falar de Deus. E o aprendizado de Rayane Rafaela é sempre esperar o momento certo, não desesperar. Porque se a gente tivesse uma cabeça, assim, mais fraca, a gente tinha entrado em depressão mesmo, né? Porque a gente queria fazer show. Muita gente, porque atingiu mesmo, né? Porque é sonho, é persistência, é grana, é tudo. Então, e não tinha outros meios, né? Até que veio a live pra tentar suprir a necessidade, né? Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa. Porque não tem público, não tem aquele calor. E show, não adianta. Show é show. Show é show. E o aprendizado é esse, é que a gente tem que saber esperar a mesa, não adianta. Porque a gente tem essa ansiedade, né? Não de sair fazendo tudo, mas de poder apresentar o nosso trabalho. E eu acredito, e a nossa fé também é que Deus preparou algo melhor. Não só pra gente, mas a gente acredita muito nisso. A gente aprendeu a amar mais a dupla. É, né? A gente amadureceu também nesse tempo. A gente amadureceu, porque eu tinha... Passar por esse turbilhão de tempo. Eu gravei o DVD, antes da pandemia, eu tinha 28 anos. Acordei, tô com 30 anos. Entendi, foi nada. Mas é isso, é só ter fé e esperar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui vivos, né? No meio dessa doença, que quantas pessoas foram embora. Você vai vacinar? A gente vai vacinar agora, segunda ou terça, né? É, essa semana agora a gente vai vacinar. Segunda ou terça-feira, a gente vai ficar aqui pra vacinar. Aqui tá um pouco mais na frente que em Goiânia, né? Acho que aqui já tá 18. Rio Preto, Goiânia, como a gente já de lá, chegou nos 30 por agora. Então eu tenho 27, então se eu tivesse que vacinar lá, eu ia ficar mais ruim. Eu já tô mais Jade, né? Jade, dade. Ah, e qual é de idade? Não, mas logo, logo esse negócio vai passar aí, vai dar concerto, né? Pode dar coisa pra cantar, rapaz, você não tá entendendo, não. Ah, não, saudade do palco, saudade da dor de barriga antes de subir pra cantar. Saudade dos banheiros químicos. Não, não, é toda saudade estranheira. É bom demais, né? Você foi bom dos banheiros químicos, ninguém falou isso, você falou. Não, é realidade. Nós trabalha com a verdade. Nós trabalha com a verdade. É lógico, é. É a verdade ou não. Eu achei bom, porque pelo menos nós dois aqui, nós ficou meio nivelado, né? Aqui é o seguinte, nós é grande. Pô, apresenta a dupla mesmo. A dupla de verdade, pra quem não conhece, é Rio Negro e Solimão e Solimão. Ontem nós cheio, mais conhecido, mais conhecido como Rayanabalé, Rio Negro e Solimão, hein? Rio Negro e Solimão, o Janjoboni, né? Também, né? É, mas esses bachinhos com nós tem a qualidade boa. A gente se completa, a gente se completa. E não é tamanho, né? Equilibre, né? Tem que ter uma... Equilibre é tudo, sem DR pra nada. Todo mundo pergunta isso pra gente. Eu acho que de tanto nós ficar juntos, eu acho que nós... O semblante fica igual, né? Os cílios é o mesmo, né? Parece demais, ué. Só na Artura que não, né? Os cílios é o mesmo, né? Os cílios é o mesmo. Mas não, não, não. A gente é de Minas Gerais, eu sou de Santa Vitória, do Triângulo Mineiro, a Rafa é de Lagoa da Prata. Mas nos conhecemos em Goiânia. Mas muita gente pergunta pra gente, irmão, mas não somos. Mas também, se fosse, não tem problema. Tem que dar tanto certo. Não, se fosse, talvez não dê tão certo também, né? É, porque a irmã briga demais. Pelo menos eu e minha irmã era tapa pro chão de cabelo e aí eu rolo, ó, comia. E PP, que ele tremeira, né? Ó, primeiramente eu quero agradecer porque é através do contato de vocês, né? Que é a nossa diretora Vânia, que conseguimos ter o passo pra chegar aqui na live. Você sabe disso, né? Olha, como ela falou nos bastidores assim, eu vim pra cá, que foi através da gente. Então a gente fica muito feliz, né? Eles vão de lado mesmo. É muito gratificante ouvir isso de uma empresa tão maravilhosa que é, que são vocês, que fazem vídeos sensacionais e saber que vocês podem estar aqui compartilhando o que vocês sabem fazer pra galera através também da gente. Isso aí pra nós já é um grande sucesso. E quero já deixar o convite pra vocês, pra gente tá fazendo um grande programa, né? Um especial da Rayan. Rayan e a Vaela, inclusive, tomando uma, né? Pode, né? Pode, né? Como o moço. Pode pedir o que vocês quiserem que nós vamos organizar. É justo. Pedir um torresbinho com limão e um guaraná. Que achado, viu, velho? Torres com limão e o que que você quer? E um guaraná do contrário. Um guaraná mais forte. É. Um guaranazinho vermelho e uma moela. Pode ser. Então vai estar organizado na próxima vez, viu? Eu quero. Eu quero só ver, hein? Tá barato. Não, tá cumprido. Você pediu também. E você vai pedir pra nós ir embora, porque se tejaram... Não, não vai pedir pra nós ir embora, não. Vai morar lá naquele programa. Se tejaram combinado. Meninas, eu quero agradecer mais uma vez, né? Primeiramente, pelo passo que vocês deram pra gente estar aqui, né? A partir de agora, nós vamos fazer muitos eventos externos, né? Pelo nosso programa. Graças às madrinhas Rayana e Rafaela agora. E eu, as nossas madrinhas do Talc Neijo. Nossa, você vai. Tá tomando perto aqui. Esquentou? E que Deus continue brilhando a carreira de vocês. Dando mais sabedoria, dando mais inteligência, dando mais brilho na vida de vocês. Porque vocês são duas pessoas mesmo, carimáticas, simples, talentosas e excepcionais. A gente já gostava de vocês. Agora não gosta mais ainda. E na próxima entrevista, vocês vão amar. Não, bom demais. A gente ficou muito feliz. Obrigada pelo convite, para a Esmir. Tamo junto. Pode contar sempre com a gente. Rayana e Rafaela estão sempre à disposição de vocês. Sempre. Estamos ansiosos aguardando. Pra gente poder tocar as maldejuntas. É o Talc Neijo aqui, diretamente de Rio Preto. Ei, galera, eu estou falando aqui, só vai passar os caras mesmo, top da música sertaneja. Diretamente aqui de São José do Rio Preto, São Paulo. Aqui da live, da maior live sertaneja do Brasil. É a Clube FM realizando aí. E agora, recebendo aqui, nos nossos estúdios aqui do nosso hotel, o Pedro Sanches e Tiago. Que prazer conhecer vocês, meus queridos. Fala, Quaresminha, como é que você está? Bom? Ei, Quaresminha. Prazer, meu. Bom demais estar aqui com vocês, hein? Vai, bom demais. Vamos participar da live aí e fazer um barulhão, né? Rapaz, bom demais. Clube FM, uma das melhores rádios do Brasil aí. Tamo junto. Obrigado pelo convite da live aí. Sem contar que esse talk show tá incrível, né? O Talc Neijo que você começou o trem aí. Mas tá bom demais, Quaresminha. Tá bom, graças a Deus. Uma honra a gente estar aqui. Uma hora nós vamos fazer um programa só com vocês, só pra talcos modão lá. Vamos sim, vamos lá apresentar pro povo. E é isso aí. Chega a madeira. Já que vocês não vão lá no Goiás, mas o Goiás vem aqui até com vocês, viu? Estivemos lá, hein? Falando em Goiás, estivemos lá semana passada. Estivemos lá. Vamos demais. Cidade boa. Você tá ligado pra nós, hein? Ah, ué, se eu soubesse, eu ligava assim. Mas vamos demais. O que você soube fazer lá? Trabalho? Ah, trabalho. A gente foi mexer umas composição, mexer o doce. Agora que tá voltando, né? Graças a Deus. Tá no fim dessa pandemia aí. A gente vai ver se nós sobrevive aí, o negócio tá feio. Bão demais. Não, mas tudo tem hora certa. Vocês podem ter certeza disso. Isso aí não passou à toa, não. Essa pandemia aí veio pra dar um bom ensinamento. A gente sabe que a música foi a mais atingida. Mas com certeza vocês vão ter... O que vai vir pra frente, vocês podem preparar a Goiás, que vocês vão cantar demais. Rapaz, se Deus quiser, né? Bão demais. A gente pensa assim que eu acho que vai faltar artista pra fazer tanto show e tanta festa. Nem vai voer, hein? Vai faltar. Vai faltar artista mesmo. Mas vocês preparam que o espaço vocês tá garantido. Se Deus quiser. Obrigado, Corelli. Obrigado, viu, pelo espaço aí. E como é que começou a história aí do Pedro Sanchis e Thiago? Rapaz, começamos no Londrina Velha, né? Faz um ano e meio que a gente começou com o nosso empresário, Mário Magalhães. Até mandar um abraço pra ele aí. Um abraço, Marinho. É isso aí, tamo junto. E a gente gravou o nosso primeiro DVD com ele, Garrafas e Cigarros. É não, Thiagão? E é o DVD que tá fazendo a dupla andar, né? Com a nossa música de trabalho, a Clone. Inclusive, fizemos um feat aí com o Jadis e Jadson. Já tá surto lá no YouTube, lá pra galera acessar. Pesquisa lá. Pedro Sanchis e Thiago, Clone. É top de linha, mano. Tudo demais, ó. Spotify, YouTube, Instagram, tudo Pedro Sanchis e Thiago. Então, vocês digitam lá, vocês vão achar tudo nosso lá. Aí, vocês conheceram? Como é que vocês conheceram aí? Rapaz, é no boteco, né? Dupla Sertaneja, não vai conhecer na igreja, não. É aquele negócio, vamos fazer. É igual parente, quando vem pra casa da gente, fala que vai ficar... E nós se encontremos no boteco e foi bom demais, ó. Foi muito bom. Lá no Paraná, vocês são do Paraná? Não, a gente é de Limeira, interior de São Paulo também. E a gente se encontrou lá em Limeira e começamos a tocar nos barzinhos até que chegou... Marinho é de Londrina e o nosso escritório hoje, a Piseiro Produções, é de Londrina. Então, a gente fala que é de Londrina porque a gente tá sempre lá, né? Tá mais em Londrina do que lá em São Paulo. Praticamente, tá morando lá, né? É, vai, Londrina é bom demais, né? Qual que é essa música do clone aí? Só um pedacinho pro clome aí. Só pra dar uma hora. Vai que em outra cidade eu encontro outro alguém Com um metro e sessenta e também beijo bem Cinturinha fina e o cabelão preto Mesmas qualidades e os mesmos defeitos Por de sertanejo e tem a pegada Adora churrasco e cerveja gelada Falando a verdade, eu queria um clone Igualzinho, igualzinho Só mude o nome É, que é isso, moçada? Aí o chão treme, é, velho? Meninos, eu desejo sucesso pra vocês Que Deus continue iluminando E dando essa potência de voz e qualidade E os meninos bão do coração Bão com esse aqui, não tem nada Obrigado demais, um grande abraço pra todo mundo Um abraço pra vocês, especialmente Tamo junto, valeu! Valeu, Guaresminha! Beijo, talcnejo! Valeu, moçada! Você, 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 você Você não tá acreditando Quem tá aqui com a gente agora, gente Olha que saudade que eu tava Zé, Ricardo e Thiago! Rapaz, nós falamos que nós fizemos muito tempo Ele já foi lá Ele já foi lá De jeito que o povo achar que nós é velho Mas nós temos uns aninhos Nós já conhecemos Não, mas é velho mesmo, né? Mas eu conheço vocês desde pequeno, hein? É verdade Eu conheço vocês desde que era do seu tamanho E aqui, quando crescer, gente Vai ficar no... Ô, esse menino, quando crescer Fizer 18 anos, ninguém aguenta Isso aqui vai dar um problema Que Deus me livre E aí, meu irmão, tudo certo? Rapaz, eu tava com saudade Engraçado, sabe o que que é, Guaresminha? Nós Nós é do Goiás, né? Nos encontramos aqui em Rio Preto E em Goiás, assim A gente não se encontrou nessa pandemia, né? Não, não encontramos E nós apaixonados do Rodeio Demais Eu sei que eu sei que faz as perguntas Mas você tá com saudade? Demais da conta Eu tô quase explodindo Porque não tem jeito Que coisa boa Eu vou falar um tempo Eu tô igual o Carrapato Com saco de boi Com a coceira de gramada Vocês caram que vai agortar Fé em Deus E que o dia volta E ainda vai tá curtindo O Rodeio no Brasil inteiro Com fé em Deus, irmão Que top esse projeto novo na sua vida Obrigado por convidar A gente pra tá aqui falando um pouquinho Com você Ah, peço que Deus te abençoe Você sabe A gente deseja sempre o bem A gente se conhece há muitos e muitos anos Você abriu que eu vou ser Você é a Copa de Vinho Tem exatamente 11 anos 11 anos Da época que você era pequeno Da época que eu era pequeno Não, mas é o seguinte, gente É porque é o seguinte Eu conheço Um pouco não Acho que A trajetória do Zé Ricardo e Tiago E fico muito feliz De a gente estar encontrando Igual você falou, Zé A gente não encontrou durante a pandemia Estamos encontrando agora Porque graças a Deus Os eventos estão voltando Mas é porque eu desejo O tal que ele deseja Que vocês, cara Esse carisma que vocês têm Essa alegria que vocês têm Essa positividade que vocês dois têm É o que faz A verdadeira carreira Do Zé Ricardo e Tiago Vocês sabem que eu sou Eu não gosto Eu sou apaixonado E amo vocês demais, né Valeu, valeu pelas palavras Pelo carinho E aquele negócio Estamos felizes demais De estar aqui no O Talc Nejo Fiquei feliz quando eu vi Que você tinha entrado A gente E agora estamos aqui Falando diretamente Com vocês aqui Pessoal, seguidores do canal Ô Coremi Eu vou falar um negócio Eu vou falar um negócio pra você Tomara que de agora pra frente A gente se esbarre Igual sempre foi, né Porque Igual como eu disse Nós estamos em São Paulo Mas em Goiás Praticamente toda semana Nós estávamos num rondeiro diferente Com fé em Deus Vai ser assim De agora pra frente também E como é que estão os projetos Aí, Carchar Opa, gravamos um DVD agora Tem uns Dez dias mais ou menos Uma semana Uma semana Gravamos um DVD novo Dia 3 de setembro Então já anota aí Dia 3 de setembro Vai ser o primeiro lançamento Primeira música Uma música com participação Do Raiz Sai a rodada Uma música que A gente está acreditando demais E vem muita novidade Dos gordinhos Pra 2022, viu gente? Um negócio bem a cara Do Zé Ricardo e Tiago mesmo Bem aquilo que a gente gosta Então O DVD em si É uma proposta muito bacana Parece minha sim A gente buscou O que todo mundo sempre pediu A alegria Do Zé Ricardo e Tiago A alegria é a essência nossa O que a gente é de verdade É aqui É nas câmeras É atrás das câmeras É a gente não tem frescura Somos uma amiga há muitos anos E essa alegria A gente trouxe pra esse DVD Então com certeza Algo que Com muita fé em Deus Vai mudar Mais uma vez A história do Zé Ricardo e Tiago Amém Zé, eu queria só relembrar Uma coisa rapidinho aqui Porque eu sei que A gente vai ter um tempinho Pra ficar aqui Mas eu queria lembrar você Eu nem te contei isso Mas eu vou contar pra vocês dois O último show que você fez Em Barretos Eu tava lá Que até fizeram uma homenagem Pro Cristiano Na época da Arena E você fez umas colocações De palavras Porque você é um cara Que você tem uma aura Dentro em cima do palco Ímpar Você é um dos maiores artistas Que eu conheço Na atualidade Hoje É o meu morgueiro Mas é Aquele dia eu arrepiei E chorei O dia que você falou Aquelas palavras Daquele jeito Sobre a música sertaneja Você falou com autonomia Com autoridade Mas com carinho E respeito Pela música sertaneja Que realmente O Zé Ricardo e Tiago Se colocou no cenário Dentro da fé de Barris Eu falei assim Não, esse Zé Ricardo e Tiago Realmente Ele precisa Ele precisa ficar Manter o Zé Ricardo e Tiago É a dupla É a dupla É um completo o outro Eu tô falando Porque foi ele que falou Tiago Mas eu achei bonito demais Foi emocionante Ele que fala mais Quem conta é o Zé Mas quem fala é ele É desse modelo Na verdade é o seguinte Eu e o Tiaguinho Como se diz É igual sentado Numa mesa de truco De olhar um pro outro Nós já damos um sinal de zap Sete copas Já sabe Então Barretos é barretos Sem dúvida nenhuma E nós temos a honra Vou te contar uma coisa Então também Bodinha ainda era presidente Em 2019 E nós somos A única dupla do Brasil A se apresentar Seis anos consecutivos Em Barretos E apesar de muita gente Às vezes ter criticado Pelo Zé Ricardo e Tiago Cantar rocha Pelo Zé Ricardo e Tiago Que tem um ritmo irreverente Mas o que eu costumo falar É o seguinte gente Presta atenção Dentro Dessas veias nossas aqui Não corre sangue Aqui corre moio de franca e pira Com piqui Entendeu? Nós fomos criados na escola do Tião Nós fomos criados na escola Do Ronaldo e do João Carvalho Do Lombo do Cavalo Nós não temos vergonha Nós não temos Como se diz Nada de esconder Que o Zé Ricardo e Tiago É sertanejo Se for preciso Nós sentar aqui E cantar duas horas Só de moda De 80 pra trás Você sabe que nós cantamos Sem repetir Sem repetir nenhum Igual na moda E o peito é sadia Já sabe É na moda Mas é Obrigado Bom demais Eu fico muito feliz Por essa trajetória E que vocês continuem Igual eu falei Desejo Moço Toda hora Oro por vocês E continuo Querendo vocês Porque vocês Fazem parte Da alegria Da música sertaneja Estamos em uma nova fase Na nossa vida Se estamos aqui vivos É porque Deus permitiu Que construiríamos Uma nova história De agora pra frente Então tudo que a gente fizer agora Vai ser diferente Do que a gente viveu No passado Viramos uma página E aqui começamos a escrever Uma nova história Tanto da sua vida Quanto da vida Do Zé Ricardo e Tiago Quanto da vida Da música sertaneja E da música mundial Independente do estilo Música é música Arte é arte Rodeia, rodeia E os gordinhos Tá no meio Aí gordo mesmo Nós é gordo mesmo É não Não é que é gordinho É pura gostosura E sucesso Isso aqui não é gordura É energia pra gastar Aí é pedrada na vidraça Zé Ricardo Obrigado pela atenção Obrigado pelo carinho Continua o sucesso maravilhoso Viu Tiago? Valeu Quaresminha Valeu toda a galera Do Talk Nejo Beijo pra vocês Prazer estar aqui com você E depois bora Mais uma entrevista junto Deus te abençoe Desejo toda a felicidade Do mundo pra você Toda a equipe Do Talk Nejo É... Cê merece Obrigado Você tá muito garboso Com esse lenço vermelho No pescoço Entendeu? Você é certamente mesmo Você ficou garboso mesmo Lenço no pescoço mesmo Igual fala nas rodas Você é do Billy Kid mesmo É... Billy Kid Junior É... E ó E cê sabe que Onde cê precisar E o... Quando cê quiser Conta com o Zé Ricardo e Thiago Deus abençoe a vida De todo mundo, gente Valeu, moçada É Talk Nejo Aqui diretamente De São José do Rio Preto Na live Da nossa rádio Clube FM Aô, lasqueira Moçada Olha, agora Estamos recebendo Uma princesa Uma das maiores Influentes Digital Do estado De São Paulo Que prazer Tá recebendo você aqui Prazer é todo meu Que bom, né? A gente vem Conhece o pessoal de Goiânia Eu tô adorando Tudo isso aqui Aliás, essa retomada Esse encontro A gente tava precisando disso E é um... Um tantinho assim De esperança De que a coisa agora Vai andar, né? Ela chegou em mim ali E falou assim Esse povo é diferente Dá onde cê Eu falei de Goiânia Ah, é por isso É verdade, né? A gente que gosta De novos amigos Novas pessoas Principalmente da área Da comunicação Que a gente se atrai Falei, esse povo é diferente E logo já vi Já quis fazer amizade Lógico, né? Ó, é um prazer, viu? Você viu diferente Porque o apresentador Não tem tamanho Eu preciso comentar Imagina, gente Com a simplicidade dele Com esse carisma Que ele tem Não precisa ter nem tamanho, né? Não precisa não O tamanho não é documento O tamanho não é documento não A simplicidade e o carisma É que vale, não é? É, lógico É isso aí Mandinha, me conta aí Como é que estão os projetos Da sua carreira Futuramente Que a gente sabe também Que a área do Influência Digital Também não para, né? Vocês estão sempre Constantemente fazendo propaganda E vestuário e tal É verdade Na verdade a pandemia Ela trouxe um mundo digital Muito grande pra gente Então a nossa área Cresceu muito Né? Então não posso reclamar Eu que sou uma comunicadora Aí também Apresento Live Sertaneja O meu intuito É chegar realmente à TV A gente se mexe de todo lado Trabalha com marketing digital E gente O que a gente mais ama É conhecer o público Atrás das câmeras E aí isso estava muito difícil Então um evento desse Pra gente Poder te conhecer Poder te cumprimentar Isso pra gente É fundamental Fora das câmeras E dentro das câmeras A gente continua Trabalha toda aí Muitos contratos E vamos que vamos, né? Entrar 2022 Assim, ó Com o pé direito É isso aí Eu sei que durante essa pandemia O trem travou mesmo Principalmente no meio artístico Igual você falou, né? Aí pro pessoal do digital Fortaleceu também Porque ficou mais online, né? Mas eu queria saber de você, Manila O que que você aprendeu Assim, do que passou dessa pandemia? A sua... Olha, eu acho que a minha... A minha... O meu olhar pela pandemia Foi, sim, extremamente crítico Em relação à família Né? A gente ligou um automático E a gente foi nesse automático A hora que a gente viu A gente não sabia mais Quem tava dentro Quem morava dentro da nossa casa Quem eram realmente As pessoas que conviviam com a gente E a gente entra nessa neura De ganhar dinheiro de trabalhar E eu acho que Deus Falou assim, peraí Nos convidou a olhar Pra dentro de casa Gente, todo mundo Vamos ficar guardado Vamos dar atenção A sua casa A sua família A quem realmente Tá perto de você Né? Vamos sair do automático E vamos vir pro mundo Real que é a família Que é a saúde Então, cada vez mais Cuidar da saúde E da família É isso que veio assim Pra mim Nesse tempo de pandemia Então Tá aí o conselho dela Tá vendo, gente? Muitos artistas também falaram isso E é realmente isso Que aconteceu mesmo Deixa suas redes sociais aí Pro pessoal tá te seguindo aí Eu vou seguir toda hora Pra quem não me segue Nas redes sociais É Arroba Ana Paula Castilho Oficial Em todas as redes sociais Vocês me encontram aí E vai ser um prazer Ter vocês lá E todo curtindo E comentando Tamo junto Vou pra Goiânia, hein, gente? E eu ia fazer o convite Pra você agora Ó, o dia que você quiser Em Goiânia Fica à vontade Pode ligar pra gente Nós vamos passear Lá naquela Goiânia maravilhosa Que é uma cidade maravilhosa Acolhedora Você vai ser sempre bem-vinda Na cidade de Goiânia Rapaz, sabe o que dá medo De ir pra Goiânia? A mulherzada é bonita demais É bonita É bonita As meninas bonitas Menina bem arrumada, né? É isso aí, gente Obrigado pelo carinho Um beijo a todos vocês Valeu, gente Obrigado, Goiânia Deus abençoe você Amém Aqui, Tabo Canejo Tamo junto Muito obrigado pelo convite Mas o que é isso? É nós que agradecemos aqui Desde a hora que você chegou Demorou uma hora Pra vocês virem cá O povo não para de cumprimentar Isso é bom, né? Graças a Deus É melhor ser querido Que esse sorteado A gente fica feliz A gente fica feliz pra caramba A gente veio pra cá Pra fazer passe-passe no rádio A gente vê quantas pessoas Pede pra tirar foto Pra conversar A gente vê o quanto O nosso trabalho É bem aceito É bem querido A gente fica feliz pra caramba A gente reencontra Vários amigos da música Vários artistas Pessoal que é colega nosso Que a gente não topa normalmente Mas quando chega nesses eventos A gente se encontra E é sempre um clima bem massa Ainda mais depois Que essa pandemia parou tudo Aí quando tem um evento A gente já fica doidinho Na cabeça Nem fala Nem fala E a gente tá numa sociedade Muito grande, né? Graças a Deus As coisas estão começando a voltar A gente tem alguns shows Marcados já Então a gente sabe Que esse período que passou Foi de muito aprendizado De a gente se reencontrar E se reorganizar Então a gente vai voltar Os 100% da gente Pra entregar 100% Pro nosso público Ah, tá certo E já tem uns projetos novos aí? A gente tá lançando agora Nosso novo projeto Se chama Bendito Rolê São oito músicas Adorei o mundo Bendito Rolê São oito músicas Cada uma das músicas Vão ter clipes Já lançamos dois E queria convidar a galera Pra ficar antenado Pra se inscrever no nosso canal Porque a gente vai lançar ainda Mais seis clipes Bendito Rolê Rua Marcos e Vinícius Fiquem ligados Vocês são da onde? Nós somos de São Sebastião Distrito Federal Mas moramos em Goiânia A gente mudou pra Goiânia em 2016 Tem quase seis anos Que a gente é goiano A gente se mudou pra Goiânia Pra começar A compor Pra outros artistas Pra que isso ajudasse Na nossa carreira Então graças a Deus A gente Emplacou algumas músicas Nas vozes de outros artistas E a gente tá usando isso Como se fosse um atalho Pra ter visibilidade Pro nosso projeto Que coisa boa Conta uma música aí Que você já escreveu Que a turma grava Pode dar uma palinha? Lógico Regime 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 Um, dois, três Tá valendo ou tá coisa? Tá valendo Um, dois, três Que não para não Essa aqui é a composição nossa galera Um, dois, três Mais uma música pra vocês Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Mais uma? Manda bala Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Meu amor quer passear Desse seu corpo massa a noite toda Rapaz, essa música Eu vou falando agora pra você Quando vocês lançaram ela Eu acho que eu bebi um caminhão Daqui Igual do Gusto Cabaré Que tava lá na porta Imagina nós Vai ser boa essa música pra cá Não, as três é boa As três é boa Imagina nós Que sabendo que é nossa Ainda vai tomar uma Imagina a nova Doceis que vai vir agora Pra não é caçar a boca do mal A gente tá trabalhando Uma música nova Se chama Louca do rolê Vamos fazer um franzinho pra vocês Faz aí, faz aí Ninguém sabe Deu branco É normal É normal É normal Já está de câmeras abertas De portas abertas pra vocês A hora que vocês forem Fazer o novo lançamento Da música de vocês Pode contar com a gente Tá bom? Muito obrigado Vamos fazer um programa lá Sentado na nossa bancada Que vocês tomam um cafezinho Com a gente E contar mais um pouco Da história de vocês Que a gente sabe Assim A gente acompanha Vai estar gravado Tá prometido Tá prometido Eu não vou deixar Eu não vou deixar O trem de prometido Não E tá gravado Fiquem bem à vontade E que Jesus continue Abençoando E iluminando A carreira de vocês Dando mais Criatividade Pra vocês escreverem Essas músicas maravilhosas Que vocês estão cantando Três que vocês cantou E já foi Uma explosão do Brasil Obrigado Obrigado com a Arasminha Obrigado pessoal Que acompanha nosso trabalho E se Deus quiser Logo logo A gente vai estar Fazendo uma entrevista Bem bacana É isso aí galera Só agradecer Aquele espaço Muito obrigado E não deixem de acompanhar O nosso trabalho Juan Marcos e Vinícius Junto com o Quaresminha Galera É Juan Marcos e Vinícius Juan com J Marcos com U É um pouquinho difícil É Juan Marcos e Vinícius Coloca lá Que já vai aparecer Nossos clipes DVD 2017 2019 E acompanha lá Valeu Juan Marcos e Vinícius Aqui no nosso talcanejo Na maior live sertaneja Dos últimos tempos Da Clube FM De Rio Preto Alô galera Olha quem que a gente Tá recebendo aqui Na gravação exclusiva E fazendo a cobertura Aqui o talcanejo Esse cara aqui E ele já deu uma volta Em todos os tipos De gêneros musicais Mas sempre pra contar Um pouquinho pra vocês Aqui é o Pedro Tix E aí Pedrinho Fala galera do talcanejo Tudo bem com vocês Muito prazer aí Tá aqui Sou o Pedro Tix Como você falou aí Eu dei uma voltinha aí Em muitos segmentos já Mas O pagode Sempre falou um pouquinho Mais alto na minha vida Então Comecei no sertanejo Depois comecei A aos poucos Indo pro pagode E hoje A gente tá com o nosso projeto Que a gente gravou Um DVD recentemente Já lançamos A primeira música Agora em agosto Chamada Localização da Sua Boca E assim A aceitação da galera Tá muito bacana Tá bem massa Já tá disponível aí Já tá disponível Em todas as plataformas Youtube Spotify Deezer Pode escolher Sua plataforma favorita lá E acessar A localização da sua boca Pedro Tix E hoje A gente veio fazer uma participação No DVD do Pedro Iba É É uma música que É uma composição nossa Então A gente foi convidado É Composição nossa Eu sou compositor Comecei como compositor da música Isso foi abrindo muitas portas pra mim Inclusive essa música de hoje É uma composição nossa E a gente foi convidado pra participar Então Tô muito feliz E ficou muito Muito massa a galera Ficou foda Ficou foda Não, tá certo Não, eu que o Talcunista deseja você Meu amigo Muito sucesso Muito obrigado Que Deus Jesus Cristo continue te iluminando Te abençoando Pra você fazer essas músicas Muito mais bonitas Que você tá fazendo pra gente Encantando o seu público E a todos que gostam de você Muito obrigado Muito obrigado Queria agradecer a você Galera Do Talcunejo Mandar um beijão pra todo mundo E acessa lá galera Tamo junto Aô moçada Agora tamo recebendo aqui Esses dois Caboclo Ajeitado Bacana Até mandar parar Hugo e Heitor Aqui no Talcunejo E aí Fala moçada E aí galera Que apelido bonito Eu gostei Não, não é apelido É sobrenome Você tá charmoso Você tá charmoso Elegante Muito obrigado Que prazer Aqui no Talcunejo Um canal que a gente respeita Que a gente acompanha Há muito tempo Uma honra pra gente Tá aqui nessa live também A gente foi convidado Pra tá aqui na live da clube Vocês tão curtindo? Curtindo? Sensação incrível É um melhor que o outro Que bom cara Que bom Como é que começou A história do Heitor? Cara, então É o seguinte Primeiramente A gente não é irmão É Eu ia falar isso depois Mas já quis falar E cara Foi A gente fala que foi coisa de Deus Porque foi muito do nada De amizade A gente tem dois anos A gente tem dois anos apenas E de dupla chuta Quanto tempo de dupla a gente tem? Dez Seis meses Seis meses Um bebezinho Os dois Pouco mais de seis meses Cara A gente se conheceu na internet Um acompanhava o trabalho do outro E a gente falou Pô cara Vamos se encontrar Vamos se conhecer Primeira vez que ele vem pra minha casa Vamos pegar o ônibus Pra ir pra minha cidade O ônibus quebrou Cara Eu e ele Você é da U? Isso é muito bom Eu sou de Andeara Eu era daqui de U Preta Sempre fui daqui de U Eu vim de Marília São Paulo pra cá Pra gente se conhecer Aí o busão quebrou E eu falei Cara Se a amizade nossa Passar disso aqui É eterna Vai durar pra vida É eterna Se passar de hoje E hoje a gente canta junto Foi o que aconteceu Provamos a parceria aí Foi um negócio muito bonito Muito rápido Muito do nada E a gente tá aí graças a Deus Já com cinco músicas Disponível pra galera Oficialmente como o Gui Heitor Gravamos um Pocket DVD Com quatro faixas No final de janeiro desse ano Gravamos mais duas agora Vamos lançar a segunda Trabalhando muito bem graças a Deus Acabamos de lançar outra Pra ele descobrir A galera curtiu demais E tem outra vindo aí Tem outra pancada vindo Pra arrebentar a boca do balão Pra arrebentar a boca do balão Pra quando voltar aos shows A gente vai vir com tudo Nesse Brasilzão também Uma dupla que foi montada Também um pouco diferente É que a gente nunca fez show Cara A gente formou uma dupla No meio da pandemia Por conta da pandemia E aí não teve jeito de fazer nada A gente não teve oportunidade De fazer show Mas a gente já tá preparado já A gente já preparou Um show incrível pra galera Tá tudo no jeito A gente tá ansioso Quando tudo passar Quando menos esperar A gente vai aparecer na sua cidade Gator O que o nosso programa Vai pedir Fazer um pedido A hora que vocês for lançar Uma música nova Lança lá com a gente Lá Pode deixar Na hora Vambora E marcar uma entrevista Exclusiva com vocês Porque você está fazendo Contando aí Goiânia 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 Gosta demais de Goiânia Capital sertanejo Capital das mulher bonita O Gator Obrigado Falar pra você Eu apaixonei Assim Na Mulherada goiânia É diferente É diferente As mulher lá não tem dó De beleza não Elas não tem dó Não Parece que pegou Assim Nossa irmão Preciso morar aqui Vai te morar aqui Em breve a gente está aí Aí você vai morar No paraíso Meu patrão Está aí No paraíso Meu sonho Meu sonho Vai dizer o que o Talk News Desejo a vocês É muito sucesso Que Deus continue abençoando A carreira de vocês Obrigado Acaba de formalizar A mesa dupla E rebenta no Brasil Amém Amém É isso aí Pessoal foi um prazer Dessa entrevista pra vocês Muito obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus 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 Fiquem a gente no Instagram Fiquem a gente no Instagram Fiquem o Guietor Oficial Nosso Instagram E continue assistindo muito o Talk News Uhul Abraço moçada Valeu Diretamente da live da Clube FM Aqui de São José do Rio Preto Valeu moçada Um grande abraço Arrepia o casco do Tatu Oh moçada Olha quem está com a gente aqui Essa maravilhosa dupla Edson e Hudson Uhul Uhul Arrepia Você está bom Graças a Deus A gente também A gente está feliz de estar aqui Rever os amigos Nesse evento tão bonito Aqui da Clube Uma live desse tamanho Esse monte de artistas Maravilhosos Então pra nós É uma honra Com certeza Fazer parte dessa família É muito bom Quantos anos já Que a gente está com essa rádio Já é um casamento De quase 30 anos Então pra nós É muito gostoso Estar aqui A gente se sente bem A gente faz muito pouco isso Quando a gente faz A gente faz com gente Que é parceira nossa mesmo É porque infelizmente A pandemia travou tudo Então tipo assim Aí quando tem um evento A saudade Eu acho que vocês Deve estar mais do que nós Deve estar sapateando Pra fazer um evento Ah com certeza Simplesmente É aquele lance Quando a gente estava trabalhando A gente falava assim Ah Se puder tirar umas férias É uma boa Mas a gente não imaginava Que as férias Seriam tão longas É estamos aí com Dois anos Dois Vinte Três meses de férias Dois anos Do lado artístico Mas temos uma equipe Que depende Tem o rodeio Tem os empresários O vendedor de pipoca É um Virou um rolo Pra nossa classe É aquele lance E a gente vive de shows O artista vive De fazer shows Travou tudo Aí quando a roda Tá girando Gira pra todo mundo Mas assim A gente tem muito motivo Pra agradecer a Deus Você sabe pelo que eu passei E não foi fácil Então assim Vencemos E torcer pra que todos vençam E tá acabando Em nome de Jesus Tá acabando Vai passar Vai passar Você se vacinar? Eu vacinei Você vacinou? Eu vacinei a primeira Eu também Eu também Não, mas Deus abençoa Que vai dar tudo certo aí Que nós vamos passar por essa fase Tem algum projeto novo? Você tem idade Você tem círculo Não, eu não tenho tamanho Né, mas Rapaz, eu lembro do showzão De vocês lá em Goiânia Pecuária de Goiânia O Lázaro Santos apresentando Aquela farra danada E uma vez Eu num show de vocês No Barretos Que coisa arrepiante Não, vocês Vocês são uma dupla Que vocês contagiam a gente mesmo Não tem jeito não Vocês são uns caras Iluminados Graças a Deus E faz parte da Da parna da música sertaneia Muitas lembranças boas Né Então isso é bacana Graças a Deus mesmo Porque nós podemos dizer assim Que do buraco Onde nós saímos Nós conseguimos Nós conseguimos Realizar todos os nossos sonhos E chegar a lugares Que a gente nunca imaginava Que a gente ia conseguir É e agora chegar na nossa idade Muito mais maduros Não velhos Maduros, né Todo mundo bonito Experiente Cabeludo Experiente Então assim A gente hoje tem uma outra cabeça A gente O nosso crescimento Ele é gradual E com o pé no chão E principalmente Com muito respeito Para o nosso público Que é o público Que gosta de moda sertaneja Tá certo Olha E o Talk Nejo O nosso programa Desejo a vocês Cara Nossa Eu fico muito feliz De estar com vocês de novo Já encontrei com vocês Várias vezes Mas vocês São dois caras Que realmente Tem que estar junto Para estar levando Essa alegria Que vocês sempre levaram Ah, eu não sei não Se vai ficar a cara Eu não estou muito afim De cantar com esse cara Começa não Nós depende um do outro Igual o carrapato No cu de égua Igualzinho daquele jeito E que Deus Continue abençoando vocês Viu Dando muito mais vida E saúde Mais talento Que vocês são Uma das melhores duplas Sertanejas do Brasil Reconhecido No mundo inteiro Para quantos hoje aqui? Dois Ah, está vendo? Para vocês dois Ah Moleque Valeu Obrigado Viu O Lasqueira Dando continuidade Aqui nos bastidores Aqui Da live Da Clube FM Recebendo agora Essa figuraça Que já chegou Encantando Todo mundo aqui Dentro do Camarim Lucas Maurílio Luquinha Que prazer te conhecer Prazer a todo meu Meu amigo Um beijo Para todo mundo Que assiste aí Ao Talk Nejo Um beijo para você Obrigado Um beijo para todo mundo Fala comigo Não, bom demais Gente, ele já chegou aqui Com a hora tão boa Que todo mundo parou Para ver ele Já chegou imitando Os caras aqui Não sei o que lá Vem pra cá Mas olha só Essa vai ser uma entrevista Icônica Oi Que interessante Ô Maurílio A gente está acompanhando Já o seu trabalho E está vendo o tanto Que as pessoas Estão abraçando A sua carreira Porque esse brilho Que você tem Isso aí é uma benção Obrigado Muito obrigado Eu estou recebendo Um carinho muito grande Em todos os lugares Que eu chego Assim Eu digo que é Deus É coisa de Deus Só pode ser coisa de Deus Onde a gente vai Onde eu levo um pouco Da minha verdade Da minha arte Do meu sertanejo Apesar de ser carioca Todo mundo pergunta Eu ia perguntar agora Você é carioca? Sou carioca, cara Sou carioca Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro Mas eu sou filho De uma nordestina linda Então eu cresci Ouvindo João Paulo e Daniel Leandro e Leonardo Bruni e Marrone Chitão e Chororó Cresci Criando, plantando Já criei de tudo Você pode imaginar Já plantei de tudo também E não tem Um estilo musical Que venha narrar melhor A vida do homem sertanejo A vida do homem do campo Do que a música sertaneja Então eu nasci desse jeito Nasci nesse meio Não tinha jeito Eu tinha que ser cantor sertanejo Eu nasci pra isso Você nasceu pra brilhar mesmo Obrigado, meu amigo E atualmente você tá morando aonde? Aqui? Eu tô morando em Goiânia Lá na capital Tô morando lá na capital de Goiânia Certo Ah, maravilhoso Tô apaixonado por Goiânia Ainda não ruí um pequi Pra espetar língua Me disseram que o batismo é Ruei um pequi e espetar língua Aí se torna goianiense de verdade É a última coisa que falta Aí tá batizado E como é que tá os trabalhos aí? A gente sabe que a pandemia Infelizmente deu uma travada Num trabalho artístico, né? Verdade, verdade Mas como é que tá aí? O andamento da sua carreira? Bom Como não tá dando pra gente fazer Aqueles shows Com milhares de pessoas A gente tá fazendo tudo bem reduzido A equipe da reality Tá me ajudando muito Tá segurando firme Tá fazendo aquele trabalho do off, né? Aquele trabalho que acontece Por trás das câmeras Pra estruturar bem Pra quando tudo voltar A gente tá com um trabalho Bem legal na pista E óbvio, né? A gente tem que sempre fazer Um trabalho bem legal Pra todo mundo tá assistindo Pra todo mundo tá curtindo o trabalho Acompanhando pelas redes sociais A gente se prepara muito Pra que seja tudo sempre muito maravilhoso E eu quero agradecer Inclusive Posso? A galera da reality Acessoria Por todo o carinho Que vocês tão tendo por mim Ó Beijo no coração Não, mas que essa hora Que você tem aí Você pode ter certeza Que vai chegar muito mais gente Pra somar na sua carreira Amém, amém Muito obrigado Amém A gente se esforça muito A gente Assim É o que Meu próprio investidor Me fala muito Ele fala Lucas Quando você faz O que você ama Com verdade Não tem jeito Você transparece Nada é da boca pra fora É tudo de dentro do coração De dentro do coração E eu amo tanto cantar Que sai realmente Tudo de dentro Muito de dentro do coração Então não tem jeito Seu olho tá brilhando Tá brilhando, não tá? Eu falo uma coisa Lucas Porque no nosso programa A gente recebe muita Graças a Deus Muitos artistas Aí eu falo assim Gente, eu acho que A responsabilidade Da pessoa Que faz o que gosta É muito maior Do que você fazer Uma coisa que você não gosta Pela profissão Por ganhar o dinheiro É verdade É verdade Tem um peso muito maior Com certeza Absoluto Tudo que você faz Você faz no seu último limite Assim Pra você falar Não pode errar Exatamente A gente acaba se cobrando mais Eu me cobro demais rapaz Eu dei um trabalho Pro pessoal da reality Esse dia Pra botar a voz numa música Que pra mim Nada pode ser mais ou menos A gente tem que se esforçar Sempre ao máximo Ainda mais quando se ama Como você tá falando Por isso que Graças a Deus A sua carreira tá aí Tá te contando Tá todo mundo te conhecendo Música nova Conhecendo várias capitais Conhecendo várias pessoas Fazendo bastante trabalho De rádio De TV Graças a Deus Só tenho a agradecer Inclusive A essa entrevista aqui Maravilhosa Tô super à vontade E essa vai Poxa eu agradeço Essa porta que você tá abrindo Fazer uma honra No estado do samba Do pagode Do funk Cantando outro estilo Então você imagina Falava O rapaz na vida É por isso que eu falo Que o sertanejo Ele tem essa força Por causa disso Porque todo mundo É amigo de todo mundo O sertanejo Não tem discriminação não O sertanejo Que tá estourado No último topo Ele tá ajudando Quem tá fazendo A primeira música Verdade Procede Todos os artistas que eu conheci Inclusive tive a honra De conhecer o cantor Bruno Da dupla Bruno e Marrone Do qual eu era muito fã Passei mal Não tenho vergonha de falar Não tem Fiquei gelado Fiquei branco É um cara que Desde pequenininho Meu irmão Jorge X Me deu o primeiro CDzinho Do Bruno Marrone Pra eu ouvir Vê-lo ali ao vivo Passei muito mal Fiquei branco Dei um abraço nele Falei o quão importante Ele é pra minha vida Não Foi no estúdio Foi no estúdio dele E encontrei com ele lá Estava conversando Compondo com a galera Foi um momento De extrema descontração Foi incrível Incrível demais Nossa senhora Bom demais Ô Bruno Vamos gravar uma música Com ele aqui É o Lucas Meu sonho Meu sonho Se você gravar Zerei a fase Zerei Não, você vai gravar Muito mais Só um convite Um abraço Uma das maiores duplas Sertanejas Na realidade De todos os tempos Bruno e Marrone Um beijo pra vocês Bruno e Marrone Beijo Pegar o seu gancho E mandar o meu beijo Beijo Obrigado pelo carinho Que você teve com mim Como você estava falando Que o sertanejo Ele abraça Ele ajuda E o Bruno Ele me recebeu Como se já me conhecesse Há 10 anos Isso foi incrível É bom Foi incrível É bom demais A turma recebe mesmo E qual que é a música Atualmente que você está trabalhando Olha, a música nova de trabalho Ela se chama Quase Namorados A gente está pra lançar ela Numa casa de choro Lá em Guarapari Espírito Santo Boteco Prêmio Inclusive um beijo Para os meus contratantes lá O Vitão O Jean Carlos O X Um beijo para todos vocês A gente vai fazer um lançamento Nacional dela E... Quase Namorados Quer ouvir um pedacinho do refrão? Lógico Posso cantar pra você? Eu ia pedir Vou cantar o refrão Cantar o refrão O refrão é assim, ó Eu aceito ser um quase O caso Quase amigos Quase namorados Vai que nesse quase A gente casa Melhor ser quase Do que não ser nada A suavidade da voz dele Vai entrando na mente da agenda Vai lembrando as coisas pra trás Mas é bom demais Obrigado Luquinha O que o Talk Nejo deseja a você? É muito sucesso Muito obrigado As nossas câmeras Os nossos microfones E o nosso espaço Estão abertos pra você A hora que você quiser Tá bom? Obrigado Que Deus continue te dando Muita vida, sabedoria Saúde Força, sucesso Pra você continuar a sua carreira Que você vai brilhar No mundo inteiro Amém, meu amigo Muito obrigado Mais uma vez Eu quero agradecer Toda a equipe do Talk Nejo Agradecer muito a você Posso te dar um abraço? Pode É lógico que pode Pode Que abraço gostoso É verdadeiro É verdadeiro É verdadeiro É um abraço do sertanejo É um abraço do sertanejo E agradecer mais uma vez A toda a equipe que está aqui Firme e forte Trabalhando Fazendo esse trabalho lindo Da comunicação Através do Talk Nejo Um beijo no coração Pra toda a equipe do Talk Nejo Lucas Maurílio Diretamente aqui Da live da Clube FM De São José do Rio Preto Rio Preto Balançando aqui O chão está tremendo Beijo, gente Fiquem com Deus Valeu Valeu Vai ficar três dias aqui Três dias você Você é diferente Um abraço Um abraço Legenda por Sônia Ruberti